E sim, tô aqui pra mim, pocky pocky num grilho Pocky pocky num grilho Este é um vídeo de viúvo, um bruxo do jeito E sim, tô aqui pra mim, pocky pocky num grilho Que que é isso novinha profissional? Que que é isso novinha profissional? Que que é isso novinha profissional? Ela tava na pica e ela senta legal Ela busca a cama e solta no pato no pato no pato no pato Sua amiga tá muito louca e tu também tá aqui em ela Sua amiga tá muito louca e tu também tá aqui em ela Olha pra mim as tuas Vem jogar na share, cara Vem jogar, vem jogar, vem jogar na share, cara Vem jogar, vem jogar, vem jogar na share, cara Ponqui, 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 ponqui Não joga nem joga não joga na xérica Aê, aê, Dj e Gustafirmt, solta putaria, porra É Gustafirmt, o moleque é brabo Esse é o Dj Silva O Bruxo do J Não joga, não joga não na xérica Pocky, punk, 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 punk Não joga nem joga não na xérica Sou gatinho, sou gatinho, sou gatinho, sou gatinho, xereca